Música Eleições 2014, a Band Amazonas divulga a partir de hoje a pesquisa de intenção de votos no Amazonas feita pelo Instituto Action Pesquisas de Mercado. Confira os números na corrida eleitoral para o governo do Estado. Na pesquisa espontânea do eleitor em todo o Estado, o candidato Eduardo Braga aparece com 39%, seguido de José Mello com 24%. Marcelo Ramos ocupa a terceira posição com 2% das intenções de voto. Já os candidatos Chico Preto e Luiz Navarro aparecem simultaneamente com 1%. Ebert Amazonas e Abel Alves somaram intenção inferior a 0,5% e com base no critério matemático tiveram resultado arredondado para 0%. Votos brancos, nulos ou nenhum dos candidatos registraram 4% e 29% dos eleitores não souberam responder. Na pesquisa estimulada, Eduardo Braga lidera a intenção de votos do eleitor no Estado com 52%, José Mello tem 30% e Marcelo Ramos 3%. Na quarta posição aparece Chico Preto com 2%, seguido de Luiz Navarro com 1%. Ebert Amazonas e Abel Alves não somaram intenções de voto. Votos brancos, nulos ou nenhum dos candidatos tiveram 3% e 9% dos eleitores não souberam responder. Num possível segundo turno, a pesquisa estimulada aponta uma vitória do candidato Eduardo Braga, com 54% das intenções de voto e José Mello com 34%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos aparecem com 4% e não souberam responder 8%. Na pesquisa estimulada, o índice de rejeição do candidato Eduardo Braga é de 16%. José Mello tem 9% e Marcelo Ramos 5%. Já 18% dos eleitores não votariam no candidato Chico Preto. Luiz Navarro tem 15% de rejeição e os candidatos Ebert Amazonas e Abel Alves, 8% respectivamente. Nessa pesquisa, os votos brancos, nulos ou nenhum dos candidatos registraram 9% e 12% dos eleitores não souberam responder. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Estado sob o número AM 00021-2014.